A CIDADE NO BRASIL O conforto, a comodidade, o aconchego são aspectos fundamentais e é muito importante não ignorarmos que há muitas mulheres e muitos homens que estão especialmente de prevenção para que se algo de menos bom aconteça possamos ter essa retaguarda da nossa segurança, da nossa qualidade de vida e da saúde. Hoje cumprimos essa missão com os hospitais, estivemos em Ribadá, porque estamos aqui agora em Famalicão, é deixar uma palavra de gratidão aos nossos profissionais de saúde que diariamente cuidam de nós, a desejar que tenham uma boa noite na véspera de Natal, que tenham amanhã um bom dia de Natal e que por isso possam também nos ter um Natal que nós abençamos para cada um de nós.